The Apple Feliz Dia das Crianças, Pessoal! Nós organizamos uma festa aqui nos shops. Pra nós! É! Eu contratei um palhaço pra gente. Um boneco de brinquedo pra sortear pra vocês. E chamei um vendedor de sorvete pra todo mundo! Êêêê! Esse é o palhaço. O brinquedo que vamos sortear. E esse é o vendedor de sorvete. Drogo! Aaaaah! Pode ver que você não é páreo para o Sonic. O ouriço mais rápido do universo! Ei! What? What is it? Knife! soluções também! Quem iciffam da boob! Foi sem querer querendo! Mamma mia! Cebolinha e Cascão conseguiram se esconder Mas a gente não Oh, não! Ei! Ele corre, mas não voa! Oh, não! Ei! Não é legal, cara! Entra aí? Legal, cara! Jaca Torta! Precisamos salvar todo mundo, Drongo! Tablete! Salvar de quê, Mongo? Drongo! O Jack vem aí! Mamma mia! Agora eu pego esse boneco de brinquedo! Mário! A coisa é séria! Não é hora de brincar com boneco de brinquedo! Drongo! Drongo! Morra, água? Mário! Fica quebrando os brinquedos, seu danado! Drongo! Dois já foram! Só falta o It! Ele está aqui, Mônica! Ele está aqui! Hã? Pinwheel back! Aduide! Vamos voltar para a festa e dançar, pessoal! Eu jamei o sistema de som bem alto! EENDITAL! It suits the side of the... Tchau.